Música Abre meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças, pois é que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um metro O retinho das crianças e o nosso da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um metro O retinho das crianças e o nosso da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Na ver meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças, pois é que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um metro O retinho das crianças e o nosso da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um metro O retinho das crianças e o nosso da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé